Demais, né gente? Olha Três anos de carreira, disco Três anos de carreira, mas só um disco Só um disco Um disco, um milhão e quinhentas mil cópias Agora já adivinharam, já adivinharam Eles são de Guarulhos, uma banda de Guarulhos aqui de São Paulo Aí de São Paulo E a música que estourou Pelados em Santos, né? Que foi a primeira O troféu Xuxa Hits vai pra eles altamente merecido Esse grupo que faz a gente cantar, dançar e rir E sabe o que mais? Eles são corajosos Numa época onde nós passamos, acho que 95 Foi um ano onde muita gente chorou Teve muitas tristezas, muitas pessoas Não pensavam que iam aguentar Aí veio um grupo desse Onde fez a gente rir Fez a gente rir Fez a gente rir Dançando e cantando Parabéns Troféu Xuxa Hits para Mamonas Assassins Sábado é o dia de Xuxa Hits Xuxa Hits Xuxa Hits Xuxa Hits Xuxa Hits Xuxa Hits Minha Brasília Amarela Minha Brasília Amarela Ame portas abertas Pra muita gente se amar Pelados em Santos Pois você me apitula Me deixa alegazão Não me sinta Não me sinta sozinho Não me sinta sozinho Você é meu sujo filho Não me sinta sozinho Não me sinta sozinho E vai, 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 vai Pegamos a má desgraçada Lugares vão bater Matar a índia Monde o mar do seu índia Vai, vai, beautiful Você que deixa a morte Oh, yeah Oh, no Meu dor E um de corpo E um de crime Isso é incorreta Você que vai O Paraguai Ela não que me agar Você que vai Sobrei um pedóque Uma calça Ela não quer usar Eu não sei o que bato Essa mulher eu conquistar Porque ela é índia Muita o mar do seu índia Vai, vai, beautiful Oh, yeah Você que deixa a morte Oh, yeah Oh, no Oh, no Oh, no Oh, yeah Olha, Dinho Como eu disse antes de vocês São corajosos Altamente profissionais Conquistarem esse público Rapidamente Espero que 96 Deus continue iluminando a cabecinha de vocês Dando altas ideias Assim que nós precisamos Viu Nós precisamos dançar E a alegria que vocês levaram pra gente O sorriso que vocês tiraram E aquele sorriso meio maldoso Assim Que coragem Eles fizeram Eles conseguiram Olha Eles estão perdendo isso mesmo Em cabo mesmo Parabéns Obrigado a você Pelo carinho Pela força Eu estava ali Escutando o que você falou E é muito legal A gente saber Uma opinião Uma pessoa que a gente respeita tanto Como profissional Que é você Pelo seu trabalho Que não precisa te apresentar Todo mundo sabe O que você representa no Brasil Obrigado de verdade Pelo seu carinho Um beijo Linda Vem cá Aqui Antes disso Tem outra música também Que vocês cantaram muito Além dessa né Tem também Aquela que ele canta Também o sotaque português Né Tem do sabão cacá também Qual Qual Que você gosta Sabão cacá Não deixe os cabelos do saco emolar Sabão 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 pro frutu, sabão pro frutu, não deixe os cabelos do saco da nó. Sabão pro frutu, sabão pro frutu, não deixe os cabelos do saco. Enrolar em comum. Vai lá, enrolar com os do... Sim, e a todos vocês, parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns. Obrigado, gente. 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 Nós ficamos um pouquinho assustados com essa roda roda vira, roda roda... Junta aqui, Mickey. Vem cá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, acho que eu... Deixa apertado, burro. Segura. 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 Ok. Ok, ok, ok. O Chico já atirou, o Chico já atirou, vai tirar. Quase morreu. Já deu. Já deu o peço do flash, já tem. Tchau, gente. Tchau, galera. Um beijo, obrigado. Tchau. Tchau. Espera aí, não esquece seu filhinho, seu filhinho. Toma. Então você não dorme. Parabéns, irmão. Sim, Mickey. Você. Bom ano novo. Agora eu cansei de verdade. Agora eu cansei. Vamos lá, galera.